Espere Parece perigoso Parece né, principalmente pra uma criança Essa foi a última Vamos continuar Horizon Zero Dawn no PC galera Eu joguei esse jogo anos atrás no Playstation 4 E agora eu resolvi fazer uma série dele No PC Eu cheguei a gravar dois vídeos desse jogo Na época em que eu joguei ele no Playstation 4 E na época em que eu tinha a placa de captura Vai estar aí na descrição os dois vídeos Se vocês quiserem assistir Mas eu vou começar aqui novamente Do zero no PC E vou gravar Como uma série pro canal Se vocês quiserem apoiar essa série Por favor, deem like no vídeo Nesse e nos próximos episódios Que vão vir por aí Tá E eu vou botar os vídeos desse jogo Provavelmente no final da tarde 5 da tarde Mais ou menos no esquema Da série Que eu fiz Do Immortals Fenyx Rising Tá Então Você já sabe como é que vai funcionar Tentar fazer vídeo todos os dias Menos domingo Tá Se Não tiver Vídeo algum dia No dia seguinte Provavelmente vai ter A partir das 5 da tarde Certo Então Sem mais delongas Vamos nessa Vocês estão vendo que já tem um continuar aqui É que eu entrei pra Fazer testes De gravação Porque esse jogo Ele Como é um port De uma versão De console Pra PC Ele tem problemas De otimização Tá Então Se cair Os quadros Em algumas cutscenes Não é problema do meu PC É problema Do porte Certo E da otimização Com o tempo Eu vou tentando corrigir isso E adaptando meu PC Pra não ter tanto Travamento Ou Queda na taxa de quadros Tá Mas no início Vai ser difícil Aliás Essa parte Que vocês vão ver agora Ela vem Antes desse menu Mas eu tô botando Agora Depois E aí Depois dessa parte A gente vai Pro gameplay em si Certo Então vamos nessa Sem mais delongas Agora sim Então só não esqueçam do like Tá Pra dar uma força pro canal E vamos embora Na dificuldade normal Tá Porque faz tempo Que eu joguei esse jogo E eu não me lembro De quase nada mais Vamos nessa O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje Temos um ritmo Atual para realizar Você e eu Aqui Vista isso Pertencia a minha filha Ótimo Hoje Eu direi seu nome Garota Mas Será que a deusa O dirá de volta? Normalmente São as mães Que declaram Mas você não tem O vilarejo todo Estaria presente E as matriarcas Fariam o ritual Mas Somos exilados Mesmo assim Seguimos os rituais Da tribo Não queremos nos tornar Como os antigos incrédulos Que deram as costas Para a deusa Mas a maldade deles Os amaldiçoou Para nós Restaram os esplendores Da criação Feras de ar Água Terra E de aço Uma coisa é caçar uma fera Outra É caçar uma máquina É preciso ser humilde E respeitar o poder delas Vou te ensinar isso Um dia Grande matriarca O que ela faz aqui Ela pretende proibir o ritual Não, não, não Levante-se Já está na hora E sim Você pode falar comigo Você veio Abençoar o nome? Já não passaram Seis meses Desde que a deixamos com você? Mas somos exilados Você por escolha E ela? Bem Sou uma grande matriarca, Rost Abençoo quem eu quiser Então é uma honra Sim, sim Agora vai Prepare-se para declarar Mãe de todos Essa criança Precisa de um nome Para ser chamada Que seu amor Aqueça a vida dela Como o sol na Cíntia Aquece toda a terra Diga um nome E assim seu nome É abençoado Pare com isso Agora O que foi que fez? Abençoei o nome De uma criança Mulher teimosa Chama essa maldição De criança O que ela te contou Sobre o nascimento Exilado Responda Eu só fiz O que vocês pediram Criá-la assim Nós não falamos Sobre amor Já chega E você Abençoar o nome Como se ela Eu sei o que devo a eles E a você Estou aqui E aonde você for Eu irei junto Eloi Eloi Nossa São muitas frutas Você é um grande coletor Não é, Jovem Bast? Agora vá ver Se encontra um pouco mais Ótimo Você foi muito bem Crianças Venham comigo Ela é a exilada Deve ser evitada Isso Vamos lá Vamos lá Rost Vem aqui Rost Rost Não vai me ouvir Um tipo de caverna? Facilmente entre os cinco melhores Talvez até entre os três melhores Parece estreito Mas eu acho que eu passo Tinha um outro caminho por aqui Ó A gente veio de lá Então É aqui A gente tem que se abaixar Deve ser uma ruína Deve ser uma ruína do mundo metálico Um dos lugares antigos Como eu disse Como eu disse Eu joguei um pouquinho Para fazer o teste de gravação Então eu já sei mais ou menos Como é que é aqui E Esse jogo se passa Na terra Em um futuro Longínquo É uma história Pós-apocalíptica Ou seja O mundo acabou E A Eloy E os outros Como ela São sobreviventes Vocês podem ver que aqui São ruínas De uma instalação Que já está tudo tomado Pela natureza Por pedras Aqui é gelo Eu acho Enfim Isso aqui já está Há muito tempo Abandonado Né Então Esse lugar aqui É tipo um laboratório De teste De alguma coisa Tem umas bancadas De trabalho aqui Tem uns equipamentos Ali Vai vendo Vai vendo Que Tudo isso Vai fazer sentido Depois Olha só Isso aqui O negócio é fechado Por essas estalactites Mas tem uma coisa ali Que parece que a gente pega Ou seja Eu não me lembro Exatamente Mas eu acho que Depois quando ela está adulta A gente pode voltar aqui E quebrar isso aqui Para pegar o que tem ali Porque aquele negócio Branco e amarelo Está muito na cara Que dá para a gente Interagir com aquilo ali De alguma maneira Pois é Cipá Como diz a galera É aqui mesmo Que a gente pega Uma das melhores armaduras Do jogo Eu não me lembro Era num lugar assim Que a gente pegava Uma super armadura Aqui no início Vai ser bem lento Como todo início De jogo de história Mas depois A ação Melhora muito A gente tem que Tentar escapar daqui Agora Tem algo Mais à frente Vamos vendo Vamos vendo O que é aquilo? Alguém morto É Tem um cara morto ali O que temos ali? Tem algo brilhante ali Essa paradinha aí É o foco dela É tipo um scanner Que mostra os pontos De interesse E analisa Os inimigos E tal É como se fosse Um mini supercomputador Vocês viram Que o negócio Já meio que Se liga No cérebro Dela automaticamente É só colar Ali do lado Olha só O negócio mostra Os pontos De interesse Eletrônicos Então Como ele faz isso? Ativando e desativando O foco Apertando o RS No controle Do Xbox One Ó Então Aqui Só Só dela ter equipado O negócio Já mostra Onde tem Coisas eletrônicas Ó Mas quando a gente Ativa o foco Vai mostrar mais coisas Ainda Mas por enquanto Aqui não tem nada Né? O objetivo Tá pra lá Vamos pra lá Uma porta de metal Fechada Talvez o dispositivo Que eu achei Me ajude Sim Porta do abrigo Porta do abrigo Porta blindada Muito resistente Selo De integridade Preservado Vamos ver o que temos Pra esses lados Mais ruas Uma forma Ela se liga A porta De alguma maneira Nexo de códigos Bom Tem uma parada Aqui que é o controle Da porta É isso aqui Ó Tem um rato O negócio Escaneia Formas orgânicas Também Eu achei que era Só coisas eletrônicas Mas não Escaneou o rato Ó Ok Peraí rato Peraí que eu tô Tentando descobrir Como é que abre a porta É aqui ó Tá vendo Onde tá marcado o objetivo Então Aqui temos X virar Cadeado holográfico No sentido anti-horário E B Virar no sentido horário Então Vamos de B E mais B Mudou de cor É Isso aqui galera Eu acho que qualquer combinação Abria Porque Como é o iniciozinho do jogo Qualquer combinação abria É claro que Futuramente Vai ter Problemas mais complexos Envolvendo essas mecânicas Né Agora voltamos lá na porta A porta mudou de cor também É verdade Abrir porta Pronto Ó Tá vendo que tem umas estalactites Aqui ó Dá pra gente quebrar Isso aqui com ela Quando ela for adulta Aí a gente entra Tem uma parada lá ó E tem um item Aqui ó Que é Um item Um Um recurso Alguma coisa assim Eu não me lembro De muita coisa Mas alguma coisa Eu me lembro O que é aquilo Tem um dispositivo Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer Ele tá atrás de você Oi Parabéns Isaac O papai ama muito mesmo Esse garotão Olha O papai não pode estar aí com vocês Mas Ainda dá pra comemorar Né Claro que sim Quero ver Mostra de novo Posso fazer Um tá atrás de você Oi Parabéns Isaac O papai ama muito mesmo Esse garotão Olha O papai não pode estar aí com vocês Mas Ainda dá pra comemorar Né Claro que sim Feliz aniversário Isaac O papai te ama muito Filhotão Ok Ela viu uma gravação Holográfica De um cara que provavelmente Trabalhava aqui nesses laboratórios Vamos Usar o foco aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa Mas Novamente né Ela provavelmente volta aqui depois Então não tem uma necessidade extrema De eu Procurar tudo agora Eu sei que tem arquivos de áudio aqui Mas eu não vou Ficar rodando esses arquivos de áudio Porque senão O vídeo fica muito travado Se bem que eles ajudam na compreensão da história E a história desse jogo É incrível Tá O caminho é pra lá Mas Dá pra gente vir pra cá Vamos dar uma olhadinha rápida Vamos ver Se eu acho algum arquivo de áudio aqui Só pra mostrar pra vocês Como é que é o esquema Aqui ó Tá vendo Tem um arquivo de áudio aqui ó Mas eu não vou executar agora Porque Senão vai ficar muito travado o vídeo É um jogo longo cara Se eu mostrar todo o arquivo de áudio pra vocês Vai ser mais longo ainda Tá vendo Outro arquivo de áudio Vamos focar aqui Na história principal Então Como é que a gente sai daqui Por que morreram aqui Por que morreram aqui O que houve com eles É Nós vamos descobrir isso futuramente Ó Tá vendo Tudo isso é arquivo de áudio Aqui tem um buraco ó Eu não sei Eu não me lembro se dá pra gente Só marcar assim E depois ouvir os arquivos de áudio No menu do jogo No inventário Talvez dê Porque eu não me lembro De tudo isso aqui né Estamos explorando E agora Ele me achou O Ross me achou Aqui Aqui Tô indo Tô indo Mãe de todos seja louvada Vem garota Segura minha mão O seu lugar não é aí Venha Esses locais são proibidos Eloy Eu caí Eles são do mundo metálico O que é isso Na sua cara Nada Achou isso Lá embaixo Não Dê pra mim Não Eloy Essas coisas são perigosas Não Bem Se você vai começar A fugir de casa Vai ter que aprender A sobreviver na natureza Vamos Eloy Pra casa Mas a partir de amanhã Vai aprender a caçar Então ela não quis devolver né Ela ficou viciada no negócio Olha lá Tá usando o negócio lá Mas como é um holograma Só ela vê O cara não vê Essas formas todas O que significam Saque seu arco Arco? Chega de falar com esse brinquedo Vamos até o vale agora Venha O negócio escaneou até o arco E identificou como um arco A mata pode ser perigosa Eloy Você precisa ficar perto de mim E me obedecer Eu sei Agora Você ainda está machucada Do tombo que levou ontem Então vamos começar por aí Pegue esta bolsa medicinal Eu vou te mostrar como enchê-la Está vendo esta planta aqui É uma cura vaga Pegue os frutos E coloque na sua bolsa Ok Vamos começar o treinamento Eloy Venha logo Pegue os... Ótimo Agora coma os frutos Como? Tá Pra cima O gosto pode ser amar Mas eles podem salvar sua vida Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos Flores e plantas medicinais Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da mãe de todos Enlace? A tribo Nora cuida destas terras E mantém as máquinas mais perigosas longe daqui Normalmente Ok O gráfico deste jogo é incrível Está aí Mais rio abaixo Vamos encontrar um rebanho de máquinas E vou ensiná-la a caçar Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas O poder delas deve ser respeitado Mas estarei ao seu lado Então vamos nessa Hum Eloy Uma máquina vindo Agache-se e siga-me até a grama alta Ali Agora se abaixe Pequeninos Não, Eloy Essas máquinas são chamadas vigias Você deve aprender a evitar seu olhar Se quiser sobreviver na natureza Eu vou te mostrar Escute bem E faça como eu Não se mexa Espere ela passar Agora fique abaixada E siga-me pela trilha até a grama alta Oh, mais uma Deixe-a passar Venha, volte por aqui Quanto mais devagar se mover Menos barulho fará E andar agachada faz menos barulho que de pé Espere Parece perigoso Parece perigoso Parece, né? Principalmente para uma criança Essa foi a última Vamos continuar Tá de boa aqui Foi muito bem Eles não te viram Nem ouviram Agora fique perto O rebanho deve estar logo à frente Ah, tem um coelho Quem é esse? Ignore-o O que ele faz ali? Tá sorrindo pra gente Debe Vem pra casa, menino Debe Onde foi? Ignore-o Nós somos exilados E ele é da tribo Talvez ele não goste da tribo Então ele é um tolo Venha logo Vamos achar o rebanho Siga-me Bom, então, galera Eu vou parar o vídeo por aqui A gente continua A partir deste ponto No próximo episódio Certo? Então não esqueçam de dar um like Pra dar uma força pro canal E a gente retorna Em uma próxima oportunidade